Toninho, o Ricardo é loja de fábrica? Loja de fábrica especializada em mármore de travertino e cristal. Pra deixar sua casa maravilhosa, cada mesa, cada sala de jantar, cada sala de sábio que vocês têm aqui. Tudo o que você quiser, sala de jantar, rack, estante, mesa lateral, mesa de centro. Tudo em mármore de travertino e cristal nós fazemos, na medida que você necessitar. Por exemplo, essa mesa aqui, essa mesa é uma mesa com quatro cadeiras, a base em mármore e tal, o tampo de cristal pisotado que é trabalhado essa bordinha aí, tá bom? Quanto você vai fazer ela? Quatro cadeiras, tanto faz em mógnio como em pátina, estofado a escolher. A escolher? A escolher. Quanto você vai fazer? Três parcelas de R$199. Três de R$199? Só. Se de repente esse vidro é muito grande pra você, você pode pedir pra ele fazer um pequeno, menor ou maior, depende da sua sala. Depende da necessidade dele. E fazem, muito bem. Essa aqui é uma estante? Em mármore de travertino, pode ser mármore de travertino ou tampo de cristal, tanto faz. Tanto faz. Três parcelas de R$165. Três de R$165. Sabe aquele hack que você estava querendo? É esse aqui, pode ser de vidro ou de cristal ou de mármore também. Quanto você vai fazer? Três parcelas de R$120. Três parcelas de R$120? Só isso. Toninho, dá pra fazer mais de repente? Não dá pra fazer. Podemos fazer até em 12 pagamentos, mas aí já entra um jurinho pequeno. Não, mas em 12 pagamentos vai ficar pequenininho no seu bolso, tá bom? Olha, mostra aquela mesa lá, que é uma mesa com seis cadeiras, duas bases em V, pode ser em pátino ou em mogno também as cadeiras, tá? É, escolher o estofado, escolher. Sempre escolher. Quanto? Três parcelas de R$275. Três de R$275. Tempo de segunda a sexta-feira, das 10h às 20h, sábado de domingo, das 10h às 16h, Avenida Miguel Estefano. 279-276-7655 ao telefone, pertinho, na Estação Saúde do Metrô. Olha, é a Lumi Carver, não perde. Vem, faz um vídeo. Vem logo, vem logo.